Olá meu querido irmão, minha querida irmã, que o nosso Deus esteja sobre a sua vida e da sua família hoje e sempre Estamos chegando, pedindo as bênçãos de Deus sobre nossas vidas O Espírito Santo de Deus vai falar comigo, com você, trazer uma palavra de conforto ao nosso coração Que o Senhor Jesus abençoe a sua entrada, a sua saída, que Deus acompanhe em todo o seu caminhar Que as mãos do Senhor estejam ao seu redor, te protegendo e que o guarda de Israel seja sempre aquele que te livra e te guarda de todo mal A oração da fé pode muito em seus efeitos Desejamos e pedimos a Deus família restaurada Cura de toda doença Bens multiplicados E socorro e misericórdia Hoje e sempre Coloque seu pedido de oração aqui Estaremos orando por você e pela sua família Vamos nos unir, falar com Deus Pedir a Deus para cuidar de nós Cuidar de nossa família, dos nossos negócios Vamos falar com Deus Feche seus olhos e vamos orar Grandioso Deus Deus maravilhoso Misericordioso Pai querido Obrigado Senhor pelo dia de hoje Obrigado Jesus Abrimos os olhos bem cedinho Fomos trabalhar Passamos o dia E agora estamos aqui Senhor De volta em nossas casas Graças a Deus com saúde Podendo jantar Podendo ver a família E daqui a pouco descansar Dormir Porque amanhã cedo Em nome de Jesus O Senhor vai permitir que a gente abra os olhos Para viver mais um dia de vitórias Mais um dia na presença do nosso Deus Ó Pai querido Deus maravilhoso Obrigado Senhor Obrigado pelo dia de hoje Pela correria Pelo trabalho Pelas dificuldades Muitas pessoas estão passando por grandes batalhas Muitas dificuldades Muitas pessoas estão passando por tempestades Por lutas Lutas que não terminam Lutas que prosseguem Ó meu Deus Ore para essas pessoas Cuide Senhor Do psicológico dessas pessoas Cuide da saúde Pai Se você está passando por essa batalha Por essa tempestade Dobre os seus joelhos Ore Fale com Deus Coloque os seus problemas no altar Peça a proteção de Deus Na sua vida Peça que Deus permaneça com você Nessa luta Nessa batalha Não abaixe a cabeça Não fique triste Não deixe a depressão tomar conta de você Levanta a cabeça Fica firme Você vai vencer essa batalha Você vai atravessar esse deserto A tempestade vai cessar na sua vida Ali na frente Bem pertinho O sol vai aparecer novamente pra você É preciso crer É preciso continuar lutando Continuar caminhando Não desistir Não baixar a cabeça Não baixar a guarda Acredite Confie Coloque nas mãos de Deus Coloque no altar de Deus Peça para Deus estar com você Nessa luta Nessa batalha Ó meu Deus Deus maravilhoso Cuide de todos nós Pai Cuide dos nossos familiares Dos animaizinhos que nós temos em casa Cuide Senhor De tudo aquilo que o Senhor nos deu De tudo aquilo que o Senhor nos proporciona Pai Ó meu Deus Nos abençoe Nos guarde Cuida de cada um de nós Senhor abençoe Senhor a minha casa Onge Senhor a minha casa O portão de entrada Todos os cômodos A cama que eu vou dormir O travesseiro onde vou encostar a cabeça Onge Senhor Me proteja Me guarda Senhor Quebra Senhor Toda a seta do maligno Destrua Senhor Toda a seta do inimigo Ó meu Deus Que o muro de fogo Continue ao meu redor Me protegendo Me guardando Pai Que o teu anjo Continue junto comigo Me protegendo Me guardando Que o Espírito Santo de Deus Esteja dentro de mim Conversando comigo Me orientando Mostrando o melhor caminho O que eu devo fazer Pai Senhor perdoe os meus pecados Pai Perdoe Senhor o meu comportamento Perdoe Senhor a minha atitude Perdoe Senhor o meu olhar enganoso Ó meu Deus Sempre que eu olhar De maneira enganosa Pai Me corrija Pai Me perdoe Palavras Senhor Que saem de minha boca Senhor Me corrija Ó meu Deus Corrija Senhor Que eu use a minha boca Senhor Para soltar palavras que te agradam Ó meu Deus Palavras que santificam Tire Senhor da minha boca Palavras que não agradam a ti Palavras que não prestam Ó meu Deus Ó meu Deus Proteja Senhor Tudo aquilo que chega nos meus ouvidos Pai Ó Deus que tenha um filtro nos meus ouvidos Que só passe pelos meus ouvidos Palavras boas Coisas boas Palavras ruins Malignas Senhor Que caia por terra Senhor Destrua Em nome de Jesus Pai Senhor cuida do meu coração Cuida da minha saúde Cuide do meu bem estar Cuide dos meus pensamentos Cuide Senhor dos meus gestos Das minhas atitudes Do meu caminhar Vai na frente Pai Vai na frente abrindo o caminho Abrindo o caminho Pai Ó Deus Muito obrigado por tudo Que o Senhor tem feito Para mim e para minha família Pai Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para todo o sempre Amém Glórias A Deus Aleluia Eu deixo pra você João Capítulo 3 Versículo 16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo o que nele crê Não pereza Mas tenha a vida eterna Creia em Deus Deus quer o melhor Para você Deus quer te salvar Tirar você deste mundo Tirar você do pecado Tirar você das coisas erradas Aceite Deus no teu coração Dobre seus joelhos E peça perdão a Deus Dos seus pecados Das suas atitudes De tudo de errado Que você vem fazendo Peça perdão a Deus Peça tua salvação Em nome de Jesus Vamos dar sete vezes Glórias a Deus Em agradecimento Pela vida Pela saúde E pela família Glórias a Deus Pela minha fé Glórias a Deus Pela minha vida Glórias a Deus Pela minha saúde Glórias a Deus Pelos meus filhos Glórias a Deus Glórias a Deus Pela minha família Glórias a Deus Pelo ar que respiramos Pela proteção e socorro Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus Pela minha salvação Ajude essa oração Chegar a mais pessoas Faça seu compartilhamento Enviando para familiares e amigos Em seu WhatsApp No Facebook Vamos juntos Levar a palavra de Deus A quem está precisando ouvir E receber a presença de Deus Na sua vida Se você não segue ainda este canal Siga Clique em inscrever-se Depois aperte o sininho Depois aperte todas E você vai ficar na presença de Deus O dia todo Orando conosco pela manhã A tarde e a noite Se você sentir no teu coração De abençoar este canal Vá até a descrição deste vídeo Senhor Abra os nossos olhos Abra os nossos olhos espirituais Lembre-se A última palavra vem de Deus Descanse Entregue sua vida para Jesus E diga assim Eu e minha casa Servimos ao Senhor E Jesus nos diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Fiquem todos Na paz do Senhor E nos vemos